Na verdade eu tinha meio um preconceito achar que ganhava pouco, só que mesmo mexendo nas minhas bicicletas eu vi que é bem caro para mexer na bicicleta. Já fui motoboy, já fui mecânico de máquinas industriais, fui segurança e agora mecânico. Eu sempre mexi nas minhas bicicletas e com a pandemia acabou sendo demitido e tem um colega meu que tem uma bicicletaria em Valinhos e ele me chamou para trabalhar com ele. A visibilidade e o profissionalismo também, você ter um diploma por uma escola certificada super reconhecida como a parte tua faz toda a diferença. A confiança aumenta e é claro que a experiência vai vir com o tempo, mas já me sinto bem preparado, já tenho muita noção do que fazer, já não é totalmente despreparado. A escola foi resumidamente fantástica, vamos dizer, desde os funcionários, professores, faxineiros, super receptivos, os professores, mestre, né, não tem que falar, entendem tudo. Aqui na Escola Parque Tu é o lugar certo, aqui você vai estar rodeado de pessoas que compartilham da mesma paixão que você, que é a bicicleta, né. Não tem o que falar, é fantástico o pessoal, é só vindo mesmo. Para todos os meus amigos e inimigos, venham fazer o curso.